LEON! Ative o sininho das notificações e não perca mais nenhum vídeo, beleza pessoal? Tá bem bacana essa versão aqui do Resident Evil Mercenaries, beleza? Tem versão primeira pessoa, terceira pessoa, gráficos avançados, você pode mudar a qualidade gráfica de acordo com o que você desejar. Tem vários personagens jogáveis, vários zumbis pra gente tá escolhendo e por enquanto o modo Mercenaries aqui tá simples e eu tenho aqui o Leon, beleza? Então vamos iniciar aqui no modo terceira pessoa e já era tudo certo, cachorro. E olha só, nosso personagem aqui por enquanto só é o Leon, em breve a gente pode tá desbloqueando os personagens aí, dependendo do nosso dinheiro, o dinheiro que a gente vai ganhando aí dentro do game, beleza? Então vamos iniciar aqui com o Leon. E olha só, só escolher o cenário aqui, a Assembleia por enquanto o único cenário disponível e se liga rapaziada. Começou aqui a Play, mano se liga, olha só, os controles também bacanas aqui, bem simples e mano, olha só a qualidade gráfica como tá da hora. Essa atualização trouxe uma qualidade gráfica bem mais bonita, então ficou GG do Mangue, rapaziada. Olha só, vamos atirar aqui ó, tá top demais. Esse botão de atirar aqui no lado esquerdo também ficou muito bacana, olha só, se liga. Podemos mudar de arma, aqui tem a 12, beleza, muito bacana. E olha só, mano, o cara tá saindo do chão ali, tiozão, olha só. Toma, toma aí. Cadê o zumbi? Ih, não, 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 não vai pegar não. Beleza, tomei uma mãozada aqui do zumbi. Toma, liti, toma, liti, toma, liti. Por enquanto a gente só tem o zumbi aqui na fase inicial, que a gente pode mudar de arma aqui ó, top demais. Vamos botar a 12 zona, que a gente corre mais rápido. Deixa eu pegar aqui esse bagulho aqui ó, pega a bala, né mano. Pega a bala aqui, que é muito importante a gente estar pegando balas. Ei, toma na cabeça. Você vai tomar aí na cabeça. Terceira pessoa tá lindo, tá top, trilha sonora aqui também, tá show de bola, rapaziada. Os efeitos sonoros também tá bacana demais. O cara tá saindo do chão, mano, que isso. Olha só a 12 zona, como tá da hora, rapaziada. Mano, tá muito top esse jogo. Creio que vocês vão gostar aí. Vale muito a pena você tá baixando. Os controles ficou bem mais da hora agora nessa atualização. E também o jogo já tá disponível na Google Play, né mano. Finalmente aí, o link tá na descrição pra vocês baixarem aí pela Google Play, que tá chave do bagulho. E olha só, mano, tem muito zumbi aqui ó. E tem um limite de tempo ali ó. Quanto mais você matar zumbis em menos tempo, é você vai se tornar o astro aqui do Resident Evil Mercenários, cachorro. Se liga. E olha só, por conta de direitos autorais, o nome lá na Google Play tá Mercenários, né mano. Não tá Resident Evil, tá Mercenários. Olha só. É tiro de 12, mano. É tiro de 12 demais, clã. Falta uns segundos aqui pra finalizar. Já matei. Quanto zumbi? Quanto zumbi eu matei? Onde é que a gente vê? Não sei onde vê não. E olha só. Olha, olha, olha. Opa, tomando a cabeça. Olha só, a gente pode mandar pra faca. E terminamos aqui. Tá show de bola o jogo aí, rapaziada. E olha só, rapaziada. Aqui a gente vai mostrar pra vocês aqui o modo primeira pessoa. Aqui tá terceira pessoa, né. Mas quando você mira com a arma que fica em primeira pessoa aqui ó. Ficou da hora também ó. A mãozinha do linho aqui, chave demais. E olha só, matando aqui ó. Beleza, matamos zumbi. Porque nós é top. Bora andar aqui pelo cenário pra vocês conferirem um pouco. O cenário tá bem editado aqui. Bem modelado, mano. Top demais. Bora mudar de arma aqui. Para aí, para de correr, mano. Bora mudar de... Bora mudar pra 12 aqui, né. Pra conferir em primeira pessoa. Cadê? Eu tô caindo, mano. Deixa eu ir lá pro chão. Deixa eu ir lá pro chão. Eita, meu Deus. Olha só. Ah, a 12 não fica tão da hora, né. Em primeira pessoa. Bora ver pra cá. A 12 não fica tão da hora em primeira pessoa. Fica só a mirazinha aqui ó. Eita. Corre, 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 corre. Ficou mais da hora aqui a pistola, né, mano. Tomou na cabeça. Bereta. Fica na moral. Fica na moral. Olha a 12 na cara. Respeita, zumbizinho. Olha só, mano. O cenário como tá da hora. Tá GG demais. A gente pode... Tá andando pelo cenário do Resident Evil 5 aqui também, né. Que tá cabuloso. Olha só. A gente pode entrar aqui nos... Nos becos. Nas casas. Top demais. E tá bem detalhado o game. Tá show de bola, beleza? Então, se você curtiu, já sabe o que tem que fazer. Deixar aquele likezão, como eu já falei, né. Se inscreva no canal. Ativa o sininho da notificação. E não perca mais nenhum vídeo. Que é top demais. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E fui. Redes sociais na descrição. Beleza, pessoal? É nóis, clã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.